Olá, bem-vindos à LojaOvivo.tv e o por dentro da marca de hoje vai falar sobre consumo consciente. E é por isso que o nosso convidado é o proprietário da primeira marca de camisetas Eco Social Friendly, a Grimtea. Seja bem-vindo, Luiz Vicente, tudo bem? Tudo bom, obrigado, Annalisa. Como vocês tiveram essa ideia? A marca começou faz três anos, exatamente, e quem começou, quem teve essa ideia principal foi o Renato, que é o meu sócio. Eu vi ele tendo essa ideia, já me juntei a ele na hora, a gente já começou a trocar e tamo junto. O Renato trabalhava numa agência de mídia e eu trabalhava numa agência de design. Então, estavam os dois num momento muito parecido, já há cinco anos no mesmo emprego e já numa coisa de o ciclo precisa mudar, precisa renovar. E a gente estava em busca de um propósito, alguma coisa assim, que já estava dentro da gente. Em busca desse propósito era poder fazer alguma coisa, algum negócio novo e que a gente pudesse trazer o trabalho social e trazer uma preocupação ambiental. Então, a gente conseguiu isso com uma camiseta. Pra cada camiseta que a gente vende, a gente doa uma pra uma criança. Então, isso é uma forma de conversar mais com a sociedade que a gente vive. Então, fala mais um pouco sobre isso. Como é que vocês transmitem esse conceito de fazer um mundo melhor, de viver num mundo melhor? Buscando deixar o mundo mais legal pra gente, pra quem está em volta da gente, a gente começou a olhar pras crianças. A gente acha que as crianças que não têm tanta atenção, elas precisam de um pouco mais e elas são a base, né? Acho que a educação está muito ligada a isso também. Então, não é simplesmente doar uma camiseta. A gente procura se envolver o mínimo, assim, de ir lá conversar com as crianças, passar um dia com elas ou vários dias, explicar o que a gente está fazendo, o que é isso, o que é essa camiseta, né? Da onde que ela está vindo. E explica pra gente exatamente o que é o termo eco-friendly, né? A gente dá pra ter uma ideia, mas o pessoal lá de casa sabe direitinho. Tá. A gente usa esse termo, né? O eco-social-friendly. Eco porque a gente usa material orgânico, que é o algodão orgânico, que não vai nenhum tipo de química em todo o processo, desde o cultivo até a camiseta pronta. Então, a tinta é a base d'água. Ela é uma camiseta anti-alérgica, inclusive. E a gente também trabalha com o patch reciclado, que são camisetas feitas com 50% de algodão orgânico, 50% de fibra patch reciclada. Além da fabricação da lince que você já falou, o que vocês fazem pra marca ser percebida dessa forma? Ah, a gente trabalha basicamente nas redes sociais. Tem no Facebook, GreenTBR, Instagram, GreenTBR também, Google+, estamos lá. Tem o canal no Vimeo, que a gente sempre faz alguns vídeos para contar dos processos. A gente trabalha sempre com algum artista para estampar as nossas camisetas e deixar o produto ainda mais legal. Então, às vezes, a gente faz alguma entrevista, faz algum processo criativo com eles também, coloca no nosso canal no Vimeo. Bom, eu queria saber de você quais são os planos da GreenTBR para o futuro, para 2015. A gente até chegou a participar de um programa há um tempo atrás, da União Europeia, que a gente teve um apoio para começar a abrir uma startup lá. Vocês têm um estilista, vocês, desenho? Desenho? Ah, a gente chegou... Se quiser mostrar para a gente, para quem está em casa. Tá. A gente chegou em uma modelagem nossa que a gente desenvolveu junto com o nosso parceiro, que é a nossa confecção. Deixa eu arrumar aqui. Vai. E aí a gente... A gente sempre faz parceria com artistas para estampar as camisetas. Conta para a gente o que é o valor compartilhado para a GreenTBR. O valor compartilhado é como a gente busca voltar alguma coisa para a sociedade. Então, a gente... Todas as camisetas, elas são numeradas. Elas têm um número aqui na etiqueta, que é um número único. E esse mesmo número vai para uma camiseta infantil que é doada. Ou seja, você comprando uma camiseta da GreenTBR, automaticamente você já está doando uma. Você já está doando uma. No nosso site você consegue ver onde que o seu número, onde que essa peça gêmea está correspondida, onde que ela foi entregue, se ela já foi entregue. Às vezes ela não... Não dá para ver a transparência desse processo, né? Sim. Porque o pessoal de casa vai ficar se perguntando, ah, mas como é que eu vou saber exatamente que a camiseta realmente vai para uma criança, né? Sim, a gente procura fazer as doações para ONGs, instituições, creches, que não tem tanta ajuda, que são menores, e até para a gente poder ter um relacionamento, assim, Quem é que escolhe essas ONGs? Vocês, vocês visitam? A gente escolhe, a gente aceita muita... Tem muito cliente que indica alguma ONG. No final do ano agora, a gente foi doar 200 camisetas para uma ONG que um cliente indicou. Então isso é mais legal ainda, porque é o cliente que está participando do processo com a gente, né? A marca está viva. Luiz, e o que você acha que um projeto como a LojaOvivo.tv pode agregar à sua marca? Ah, acho que a experiência, né, de você... Essa experiência nova de compra é muito importante, você poder pegar a camiseta, e estar perto de outras marcas que são muito legais também, eu acho que tem show, tem o cafezinho, acho que tudo isso acaba fazendo com que seja mais legal comprar. Obrigada pela sua participação, Luiz. Eu que agradeço. Boa sorte com tudo aí, com seus projetos, para 2015, que a Green Tea vá para o mundo, como vocês desejam. Obrigado. Obrigada pela participação de vocês, por estarem assistindo, até a próxima.